Há muitos séculos, no Japão, monstros Nailoke invadiram nosso mundo. Mas guerreiros samurais os derrotaram com símbolos de força passados de pai para filho. Hoje, os Nailokes malignos ressurgem para inundar a terra. Felizmente, uma nova geração de heróis chegou para detê-los. Eles são os Power Rangers Samurais. Próximo, no Power Rangers Super Samurai. Por que você está rindo? Porque você não derrotou me. Você não vai sentir todo o poder da minha harmonia surda? A destruição vai alheir a cloud de pura e magnífica miseria. Há, há, há. Eu nunca vi o Sanzu River rise tão rápido. Se isso não trazer o Mestre Zandroid, eu não sei o que vai. Isso não pode acontecer. malvindo tudo. Oh, não! Táíl, por que você seja eu de volta. As RKAGI! Eu mil стала matando! Agora, o mundo humano podeцеadão de mim. Samurai para sempre! Jayden! Mia! Mike! Debbie! Emily! Antônio! Go Go Power Rangers! Go Go Power Rangers! Rangers together! Summer High Power Rangers! Go Go Power Rangers! Go Go Power Rangers! Rangers together! Summer High Power Rangers! Power Raider Super Samurai O símbolo selante Não culpo vocês Agora, com meus poderes renovados Nada mais vai me descer Mestre Zandred Ele voltou O Mestre Zandred voltou? Caramba Melhor a gente descer e você aplica o símbolo selante nele Mestre Zandred Seu hormônio me trouxe de volta, Dayu A última nota dele, seu ou foi Poderosa Reflexo da minha dor Seus cétimos de sofrimento liberaram todo esse poder E agora, o rio Sanju está emergindo Nunca te ouvi tocando algo assim Eu não toquei por você Toquei pelo Decker O quê? Este é o meu fim Mas também é o fim da minha tristeza Ah Foram tantos anos com este sentimento Mas agora Você deveria ter seguido o seu lado Nailok Eu nunca fui uma verdadeira Nailok Meu coração ainda é humano Bom Talvez ainda possa ser útil para mim Mestre Vá, fique com o Decker, se é o que você quer O que ele vai fazer? Dayu Dayu Não, para Uma parte de você vai ficar comigo O que ele fez com ela? O que ele fez com ela? Agora, vocês, Rangers Samurais Cadê a Ranger Vermelha que me enganou todo esse tempo? Eu quero a Ranger Vermelha Cuidado, pessoal Fiquem longe Estou aqui Sou a Ranger Vermelha e a sua desgraça Hoje, você desaparecerá Para sempre O que uma garotinha como você vai fazer? Hoje, é o fim dos Rangers E ponto final O único fim aqui é o seu Que bobinha! Cuidado! Está tudo bem? Tudo Lauren! Tudo bem Agora, escutem Vou usar o símbolo selante contra o Mestre Zandridge Mas ele demora para ser escrito Então mantenham ele ocupado Entenderam? Entendido Kevin, pegue a caixa preta Com prazer, valeu O disco Tubarão Vai nos ajudar enquanto você prende o Zandridge É! Logo de ataque, Tubarão! Não importa o que aconteça Protejam o Lauren Certo! Lembre-se Só a Lauren tem o poder de acabar com ele Beleza! Vamos lá! Eu nem me preocupo com um peixe pequeno Mas você... Não! Lauren! Vicky! Que isso as mãos de mim? António! Ah! Ah! Lá vai! Então... Começou. O plano do pai deles entrou em ação. Isso tem que dar certo. Os Rangers são um ótimo time. Fiz tudo o que era possível para prepará-los para este dia e espero que seja suficiente. Tudo o que eu fiz foi esperando este momento. Vai dar certo. Esta é para o senhor, pai. Mike, tenta se soltar! Melhor sair do meu caminho! Agora é a sua vez! E aí, bom trabalho! Mandou ver o Sordeluz! Não! Sordeluz! Vamos! Força total para cima dele! Vocês não gostam de uma frana! Eles precisam de mim! Eu já estou indo! Super espada giratória! Investida no sumarão! Ah! Ah, dead! Tá legal. Estou quase lá. Quase lá! Nem hoje! Nem nunca! Morra! 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 Porta-se, o samurai! Celo! Funcionou! Ele já era! Deu certo! Incrível! Vencemos! Nem acredito. Eu consegui, pai. Finalmente prendi o mestre Xandrid. Finalmente. Não! Mestre Xandrid! O que? Impossível! O que é aquela coisa branca no peito dele? Eu nunca vi nada assim. Isto está longe de acabar, Rangers. Não! O símbolo! Não! Não mesmo! Eu não entendi. Por que não funcionou? Mas... Nenhum Nilok pode contra o símbolo selante. Esta marca branca é o lado humano da Dayu. E foi o que me salvou. Deve ter absorvido o corpo da Dayu. Deixou de ser um Nilok puro. E agora, não preciso mais da água do rio Sansou. Quando a Dayu se fundiu com ele, foi pra valer! A metade humana dela protegeu o mestre Xandrid contra a Força Insigne. Como podemos detê-lo agora? Vocês já podem! Não! Não! Lauren! Eu já sei. Força! Símbolo! Teletransporte! Acabo com vocês depois. Dayu! Dayu! Você me serviu bem. E nada vai salvar os humanos agora. Nessa a gente entrou muito bem. Seu símbolo selante não funciona. O que vamos fazer? Ele é imune ao símbolo selante. Nem depende mais do rio Sansou. Ele nem sente cócegas. Quase conseguimos! Eu sinto muito pela Lauren. Passou a vida toda treinando o símbolo selante. E por nada. Lauren, tudo bem? É lindo, não é? É. Sempre me lembra do porquê lutamos. Lauren... Sabe o que vai acontecer, não sabe? A nuvem de dor que Dayu deixou provavelmente vai fazer o rio Sansou transbordar. Nada vai impedir o mestre Zendred de entrar no nosso mundo com aquele navio asqueroso dele. Eu decepcionei todo mundo, Jayden. Você... Os Rangers... E especialmente nosso pai. Quero devolver a liderança dos Power Rangers pra você. Mas... Eu vim pra cá pra acabar com o mestre Zendred, mas não funcionou. Agora o certo é que você volte a liderar o time. Você tem um time ótimo, Jayden. Eles precisam de você. O mundo todo precisa. Dê tudo de mim. É hora de terminar o que o pai começou. Vamos fazer uma reunião e falar com os outros. Graças a Dayu, o rio Sansou vai transbordar de vez. E como o senhor absorveu o lado humano dela, quando for ao mundo deles não vai ter que se preocupar com a desentratação. Que bom que o símbolo zelante falhou. Hoje é o melhor dia pra todos nós. É claro, vou sentir muita falta da Dayu. Mas o sacrifício dela vai trazer nossa maior vitória. Então, quer dizer alguma coisa em honra da memória dela? Ela só fez o que devia fazer. Podemos ir. Amanhã, nós temos que pegar o mestre Zendred. Uhum. Mas antes disso, tem uma coisa a dizer. Como sabem, o símbolo selante falhou contra ele. Eu não consegui cumprir a missão. Quero devolver a liderança do time ao Jayden. Sério? Pensei que fossem gostar da ideia. O Jayden é a melhor chance que temos agora. Obrigado, Lauren. Tá legal, escutem. O Zendred está mais forte do que nunca. Até parece invencível. Mas eu tenho um plano. Vamos acabar com ele com força bruta. É... Esse é o seu plano. A tentativa de acabar com o mestre Zendred não funcionou. Mas com certeza o enfraqueceu. A essência humana da Dayu pode tê-lo salvo, mas também criou um ponto fraco que podemos explorar. Esqueçam o ideograma. Se acertarmos o ponto fraco com um belo golpe, podemos até destruí-lo. É, mas precisamos de mais poder. E vocês terão. Graças a isto. O disco Shiba de fogo. Eu estou muito fraca para me juntar a vocês. Mas... Usei até minha última gota de energia para carregar o disco com o máximo de força símbolo que consegui. Com sorte, será o suficiente para ajudá-los a derrotar o mestre Zendred. De uma vez por todas. Maneiro. Valeu, Lauren. Por tudo que fiz para nos ajudar. Vai ser uma batalha difícil. Mas somos um time forte. E sei que juntos podemos conquistar qualquer coisa. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Rangers Unidos. Que espírito. Espero que eles falem. Para você. Isso, por favor. Conto. Boa, hein? O que é isso? Parece uma invasão. Olha quantos pontos. Uau. Puxa, eu nunca vi tantos de uma só vez. O rio Sanzu está transportando para cá. Parece que a batalha pelo nosso mundo começou. É hora de fazer a nossa parte e acabar com o mestre Zendred de uma vez. Vamos nessa. Vai dar certo. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não! Mostraremos aos humanos o significado da palavra sofrimento. Este mundo deteça os Nailok agora. Que a fincaja! Olha só pra isso. Tá até nós. Ainda tá feliz por decidir se tornar um samurai? Fala sério. Ser um Ranger é a melhor coisa que já me aconteceu. Não trocaria por nada. Nem eu. Eu não queria outra coisa. Acho que nem preciso perguntar se estão prontos. Jaden, se estiver com a gente, estamos prontos pra tudo. Demorou. Não importa o que acontecer, estamos juntos nessa. Até o fim. Acho que eles já viram a gente. Certo. Vamos nessa. Por mais, samurai! Ranger Samurai pronto! Ranger Samurai pronto! Ranger Samurai pronta! Ranger Samurai pronto! Ranger Samurai pronta! Ranger Samurai pronto! Rangers unidos! Samurai para sempre! Vamos acabar com esses boogers! Mas eles são tantos! Acho que todos estão aqui! Ótimo! Nos livramos de todos eles de uma vez por todas! Isso! O plano é bom! Uma vitória épica para nós! O símbolo excelente dos Rangers não funcionou! O mundo dos humanos está inundando e agora o senhor pode ir aonde quiser, mestre! Não, Obtrono! Não venci ainda! Mas falta pouco! Quando os Rangers forem derrotados e vierem rastrejando, implorando misericórdia, aí sim a minha vitória será completa! Será incrível! Em frente! Rangers! A sua destruição começou! Prepare-se para o apocalipse! Deu o melhor de si, mestre Zandred! Ah, vou sim! Ali! No peito! É onde está o lado humano da Dayu! É o único ponto fraco dele! Só temos uma chance de acertar lá! Então temos que ser precisos! Modo Super Samurai! Deixa eu me aproximar, hein? Atenção, pessoal! Mia e Emily pela frente! Mike e eu por trás! Antônio! Aham! Dê cobertura! Contem comigo! Fechado! Prontos! Em posição! Mike e eu te damos cobertura! Só se concentrem em acertar aquele ponto! É agora! Me leve até o mestre Zandred! Não importa o que acontecer! Atacar! É a minha única chance de acabar com ele! O quê? Tá doando, né? Surpresa! Powerbobos! Indo direto... Para a ruína! Tudo limpo, Zayden! Arrebenta! Super espada giratória! Minha irmã não te derrotou! Mas eu vou te destruir! Eu sabia que era o seu ponto fraco! Sim, a estratégia não foi ruim, Ranger Vermelho! Mas não vai me derrotar tão facilmente! Zayden! Você tá legal! É impossível! Pensaram mesmo que poderiam me destruir? Ainda não acabou, Zandred! Não! O disco cheio é de fogo! Sua única chance de vitória acaba de se espatifar no chão! Vem caminhar! As chamas do meu mundo! Estão esperando! Implorem por suas vidas, Rangers inúteis! Pode fazer o que quiser! Nós nunca vamos nos curfar! Já vê que seu espírito não cai tão fácil? Talvez esteja faltando o incentivo correto! E se não implorarem por suas vidas, vou capturar a outra Ranger Vermelha! Quem sabe imploram pela vida dela! Lore, não! Continua no próximo episódio! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho! Tchau! 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 Obrigado.